Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Nossas atividades de hoje são das páginas 74 e 75. Na página 74 tem uma leitura, alertas do cotidiano. O que isso quer dizer? Quer dizer que Luquinha foi fazer uma viagem e deixou seu cachorrinho em casa. Só que quando ele chegou, o cachorrinho não estava em casa. Então ele ficou com muito medo de ter perdido seu animalzinho de estimação e fez um procura-se. Vocês lembram que Tia Lívia fez um videozinho explicando sobre isso? Então ele fez esse cartaz e espalhou pela cidade. E um amigo viu que Luquinha tinha perdido seu cachorro e falou para ele que o cachorro estava na casa da vizinha. Aquilo deu um alívio para Luquinha, que logo, logo achou o seu cachorrinho de estimação. É super normal nas cidades ter espalhado esses tipos de cartazes. Agora nós vamos lá para a página 75 ver as atividades. Na página 74, além da leitura, tem um cartaz de achados e perdidos. Aeroportos, rodoviárias, escolas e até clubes têm achados e perdidos. Este espaço é importante caso alguém perca alguma coisa, ter aonde ir procurar. Isso mesmo, pois é, vocês sabem que lá na nossa escola também tem achados e perdidos. E aquele espaço é muito importante. Quando nós perdemos alguma coisa, já sabemos aonde ir procurar, não é verdade? Só que lá no cartaz do clube está escrito o horário de funcionamento e o local que está o achados e perdidos. Isso é muito importante ter no cartaz, tá? Outra coisa, ele é direcionado para os sócios do clube. Isso mesmo, quem frequenta o clube. Vocês lembram também que a Tia Lívia já tinha explicado para vocês sobre as palavras abreviadas? Pois é, são aquelas palavras que nós não escrevemos ela por completo. Ou a gente escreve duas ou três letras, ou nós utilizamos o ponto para abreviá-las. É neste caso, na atividade da página 75, o número 6. Tem aí os dias das semanas abreviados. Só que vocês terão que colocar os dias da semana escrito corretamente. Ou seja, sábado, escrever sábado completo, domingo e os outros dias da semana que se pede. Um ótimo trabalho, um beijo e até a próxima aula!